Eu sou Florivaldo de Oliveira Cajé, trabalhei na refinaria do petroleiro, trabalhei na Cozipa, metalúrgico, boa parte da minha vida e eu entrei para o Partido Comunista, hoje a maior parte da minha vida eu fui advogado, militei no movimento estudantil também, de 67 a 71, de 62 a 69 na Cozipa, bom metalúrgico e a nossa participação na resistência à ditadura, no movimento estudantil e dos metalúrgicos. Nós retomamos o sindicato, organizamos uma chapa de retomada, o sindicato estava sob intervenção desde 64 e o Viteubino passou pelo processo que aquela senhora contou, de que tinha levado o dinheiro do sindicato, era, vocês vão se recordar que a ditadura primava por chamar todo mundo de corrupto e subversivo e nós outros chamávamos eles, dentro do sindicato, pelemos, que eram pelemos. E havia todo um sistema de informantes que era terrível, porque todo mundo queria servir, queria prestar serviço da ditadura. Então era um tempo difícil, realmente. E a nossa intervenção no nosso sindicato durou de primeiro de abril de 64 até oito de junho de 68, quando nós retomamos o sindicato. Ficamos pouco tempo, eu era diretor, suplente, mas a minha atividade nessa época estava mais intensa no movimento estudantil. Fui detido num movimento que nós fizemos de resistência e protesto contra as colônias portuguesas na África, na vinda do Marcelo Caetano da Santos, fomos todos detidos e presos lá na Rua Paraná. Ficamos lá uma noite só, eram 80 estudantes, não cabiam dentro da cela. Ficamos amontoados e teve moleque que desmaiou, porque não tinha espaço sequer para respirar. Fomos liberados umas 9 horas da manhã e isso não teve mais consequência, não fui torturado. Mas na retomada do sindicato, misturando, havia na época, os senhores vão se lembrar também, um movimento que a gente chamava de Aliança Operária Estudantil Camponesa, a juntada de todo o esforço de resistência à ditadura para a sua derrubada. Então, a gente se infiltrava e procurava atuar em toda a área. Eu era dirigente sindical, era natural. Eu era, fundamos um partido de esquerda na Faculdade de Direito de Santos, Católico de Direito de Direito de Direito, que era a única que tinha, porque o partido da, o marco, o partido da esquerda, o partido anterior à nossa presença no movimento institutivo, esse período de 67 a 71, tinha sido o corpo, tinha sido os outros companheiros que tinham sido presos em 64. Então, o partido estava muito manjado, é o que se chamava, era o partido dos comunas mesmo. E tinha o PIA, que era o partido dos estudantes profissionais, aquele pessoal que a ditadura enfiava nas faculdades para dedar, essa é a verdade. Então, fundamos um partido no movimento estudantil, o Alpey, nem sei se ainda existe Alpey, faz mais de 45 anos, na verdade, mas teve atuação séria nessa luta de resistência. E no movimento de resistência trabalhista e o esforço de juntar na aliança operária estudantil-camponesa, havia até uma discussão de quem nomeava primeiro, se os estudantes, se os trabalhadores, se os camponeses. E havia aquela discussão que estudante não faz revolução, a revolução tem que estar na mão dos trabalhadores, enfim. Mas, nesse período, chegou um momento em que não havia saída. Em 68, eu me recordo bem, nós abdicamos de participar do processo eleitoral. Não levava nada, a gente não elegia mais ninguém. Aqui em Santos, Cubatão, eu sou eleitor do Cubatão, a gente não elegia o prefeito, era área de segurança nacional. Nós não elegimos um senador na vez de dois, nós não elegimos governador, nem prefeito de capitais. Nós éramos meio cidadãos. Então, entendemos naquela época, e isso estava correto, que eleição era inútil. Por mais votos que a gente tivesse, nunca ia ganhar eleição. E vocês vão me recordar que no Rio Grande do Sul, apesar de tudo, a oposição chegou a ter um eleitor a mais na Assembleia Legislativa para eleger o governador. E a ditadura caçou dois deputados estatuais e inverteu esse número. E elegeram, elegeram. Nomearam o governador lá no Rio Grande do Sul, porque passaram a ter maioria, não havia caminhos. Daí surgiu o movimento, também onde se recordaram, o Trotskismo, a AP, Var Palmares, movimentos que pregavam a luta armada como saída. Luta armada, assalto a banco, sequestro. E esse movimento resultou no sequestro do embaixador americano Walter Albrecht em 69. Já o ato 5 estava aí via censura. Era um tempo de terror da direita e dos puxa-saco da ditadura. que a gente sequer tinha coragem de vestir uma camisa vermelha. Era verdade. Eu fui preso e os meus irmãos correram em casa e tudo que era livro de capa vermelha foi tirado de casa e jogado no Rio Casqueiro. mesmo, nem sabia, mas podia ser um livro comunista. Então, era um tempo realmente feio. Nesse período, eu estava no terceiro ano da faculdade, em 1969, e nós estávamos atuando firmemente no sindicato. Nós tínhamos participado da greve da Cobrasma em Osasco. Nós participamos da eleição do Lula secretário. Nós, na sequência, derrubamos o Paulo Vidal, que era um bom presidente do Sindicato Metalúrgico. Reelegemos o Benedito Marcílio em Santo André, que depois foi deputado federal pelo MDB. E com a libertação, negociação e libertação do Walter Elbrick, ele foi trocado por, não sei se vão se recordar, que o mais novinho aqui deve ter mais de 60. Com a libertação dele e a negociação da libertação de 74 presos políticos, dentre eles, inclusive, o José Diceu e o José Geruíno, a ditadura prendeu 1.600 companheiros no Brasil inteiro, em questão de horas. E eu estava trabalhando, eu não participei, eu não participei da ação de sequestro do Elbrick. No entanto, eu fui preso dentro da Cozifa duas horas depois que ele foi libertado. Fiquei dois dias preso, perdi meu emprego. Eu tinha acabado de ter o meu segundo filho, eu tinha um mês e meio. Eu pagava a faculdade. Fiquei marcado sem poder arranjar emprego. Perdi os amigos, ninguém tinha coragem de conversar com eles. E perdi a possibilidade de entrar na Cozifa. E eles eram tão organizados na época. Vamos se recordar também que eu trabalhava com aço. Eu manjava de aço. Eu sabia fazer aço, transformar aço. Eu fiz curso, eu estagiei lá fora. Eu vim da partida na Cozifa, em 63. No entanto, eu fui a Volkswagen, eu fui a Chevrolet. A Ford era mais incompetente, a Ultraférbio. A Ford, eu trabalhei 11 dias lá, até que eles apuraram nas listagens lá, que eu era culífero. Eu era subversivo. E me demitiram. Eu não consegui ganhar o meu pão. E pagar a faculdade. Eu fui ao diretor da faculdade, era o professor Cirilo. E ele me segurou 11 meses lá, sem que eu pagasse, fazendo as provas e tudo mais. E a vida andou. Aí eu continuei atuando. Em nível de organização do partido, porque eu não estava mais na base, não estava mais dentro de uma indústria ou num sindicato. Mas na militância, já havia me formado em 71. E veio em 75. Na época, se discutia também, onde se lembrar, 75. Discutia-se os contratos de risco da Petrobras. O governo mantinha o monopólio dado a Petrobras de pesquisa e lavra, de exploração. E, no entanto, ia permitir que as sete irmãs fizessem pesquisa para achar o petróleo. E, se achassem, poderiam ficar com a parte desse petróleo. Isso não avançou, mas se discutia isso. E eu me recordo que, também no período, todo o esforço de luta armada da esquerda tinha desaparecido. As pessoas tinham sido ou presas ou mortas. Marighella, Lamarca, enfim, quem não se exilou estava preso ou morto. Não tinha mais. Então, passou a haver uma perseguição feroz ao Partido Comunista Brasileiro, ao qual eu pertencia. E, aí, foi centenas de companheiros presos nesse país inteiro, em 1975. Esse período, sim. Esse período coincide com o aperfeiçoamento do sistema de tortura, porque a tortura era espancamento até 71, 72. Em 75, era um sistema perfeito, porque era ágil. Eles eram de uma competência bruta. A gente, fomos detidos, junto com os companheiros aqui de Santos, o Macir, de Oliveira, companheiro lá dos metalúrgicos, o companheiro Machado, lá dos ensacadores, o companheiro Gonçalves conseguiu escapar lá dos petroleiros. e a gente foi lá para o Noicode. Outubro, 12, 13 de outubro de 75. Coincidentemente, o meu terceiro filho completava uma semana que tinha nascido. E, aí, foi duro. Aí, sim. Nós ficamos lá um tempo cruel. Eu sofri, eu sofri tortura. Eu fiquei... A gente chegou numa tarde lá, acho que numa terça ou quarta-feira, com o paletó... Eu estava fazendo audiência no fórum, preste atenção. Eu estava com o juiz do meu lado, fazendo audiência, os dois trogloditas entraram com uma metralhadora, e eu fui preso. Eu só pude pedir ao juiz que adiasse as minhas audiências seguintes. Eu não sabia quando eu ia voltar. E pedi ainda aos policiais que permitissem que eu recolhesse o meu carro e passasse no escritório. E eles permitiram. Aí, eu pedi ao meu secretário, o último secretário, telefona para o sindicato, avisa o sindicato que eu estou sendo preso, para o pessoal avisar o Gato em Brasília. Nós tínhamos o deputado Alberto Marcelo Gato, e tínhamos o deputado Del Bosco Amaral, tínhamos na Assembleia o Pezinho, o Lara. O Lara, que também era deputado estadual, e a cúria metropolitana, o Dom Paulo Henrique Soares, que era, na verdade, o referencial. Porque, como não havia possibilidade de divulgação, havia uma censura feroz, eu tinha muito medo, e todos nós tínhamos, de desaparecer. Porque ocorreu com muitos companheiros. Eles desapareceram. E, preso lá, depois de ser submetido à cadeira do dragão, choque, pancada, gritaria infernal, aquela coisa toda, que deixa a gente desesperado, eu pensava, e penso ainda, que era científica aquilo. Porque ninguém me perguntou nada. Fui uma porrada direto assim. Depois entendi. Eu entendi que era para não haver qualquer possibilidade de resistência. e aí informavam a gente o seguinte, aqui. Quem não confessa, 96% conta tudo. 4% é encontrado atropelado ou dentro do rio Pinheiros, Tietê. E, de fato, três ou quatro dias depois que a gente estava em um corredor, nós éramos o pessoal de Osasco, companheiros lá da imprensa de saneamento básico, os companheiros metalúrgicos de São José dos Campos, nós aqui de Santos da Baixada e uns jornalistas, num corredor, permanentemente com uma máscara de borracha e um capuz por cima. A borracha torturava a nuca da gente, o nó. Torturava porque aquilo pressionava. Eu acho que prejudicava, inclusive, a circulação sanguínea. Nós ficamos naquele corredor uns quatro dias. E o sistema de tortura era permanente. Era permanente. Nós entramos e eu fui do grupo que entrou comigo, o Paletó na Cabeça e o Capuz. Nós daqui de Santos éramos quatro. Eu fui o primeiro a ser examinado por um médico lá. E ele disse para o... Foi a única pessoa que eu vi. Viu a cara do cidadão. Ele me examinou e falou para o outro que estava nas minhas costas e eu não vi. Pode descer o porrente que esse moleque é atleta e tem boa saúde. Eu já saí de lá com um macacão do exército. Vê. Eu tenho 1,80m. Me deram um macacão com uma pessoa de 1,55m no máximo. Aquilo me corroiu o saco. Não tem ali. Você fica assim torto dentro daquilo. Com placas de sangue grudada, seca. Já é tortura. E eu fui direto para a cadeira do Dagrão. E ninguém me perguntou nada. E aí que eu percebi que era um negócio assim de muita velocidade na quebra da resistência para poder a gente, entregando os companheiros, eles terem tempo de empreender. Entendem bem? Quer dizer, não era aquilo que ocorreu em 64, em 69, em 71. Pega e já vai espancando, espancando, espancamento. Não. Era um negócio científico mesmo, inteligente. E eu sempre tive a impressão de que aquele pessoal que batia na gente, sequer falava português. Eram coreanos lá no Doikoda. O pessoal que fazia interrogatório era em cima, sabe, no primeiro andar. Era o do exército, majores, tenentes, capitães. E embaixo não. E o pessoal, por exemplo, da carceragem era da polícia. Da polícia normal. Então era uma mistura de gente muito bem remunerada. Teve, vocês vão se lembrar também que houve aquele episódio da morte do Marighella e do cara que financiava associação dos distribuidores de gás no Brasil, que era só as multinacionais. E eles sustentavam o sistema. Começou com a Obam. Eles remuneravam duplamente o pessoal do exército e o pessoal da polícia. Bem, mas no quarto dia morreu um preso. Morreu um dos que estava ali com a gente. A gente não sabia quem era. Morreu o Vladimir Rezó, vocês vão se recordar. E aí, a Maidô, eu tenho absoluta certeza de que apanhei muito menos, eu e os outros 13 que estavam naquele corredor, por causa da morte do Vladimir Rezó. Foi um negócio cruel. E interessante, disseram que ele se enforcou com o cinto. Não é verdade? Ele não podia entrar com o cinto, nem com o cadastro de sapato. Tudo que a gente tinha era tirado da gente e colocado num saco plástico. A gente só ficava com a cueca e vestia aquele macacão. E o sapato, mas sem o cadastro. O cadastro. Isso a gente ficou sabendo depois. Os colegas jornalistas deles saíram no dia seguinte, a gente também apurou depois, pra ir ao enterro dele, incomunicável. Depois eles contaram pra nós. Aí é que nós percebemos que eles agitaram lá rapidamente um espaço, uma cela, onde ficavam as mulheres. E um colega daqui de Santos estava lá. A Sônia Morozetti, a Sandra Niller, a mulher do Trigueiros era... Não me lembro agora o nome. Mas tinha mais mulheres de São Paulo, do interior. E tiraram as mulheres desta cela e botaram nós todos lá. E essas mulheres foram colocadas numa sala, em cima, no espaço dos interrogatórios. Lembro, lembro que o companheiro Cebola, ele tava num cubico que tinha um buraco pra gente fazer as necessidades. E aquilo tudo num infecto. Era um negócio assim, mais ou menos de um metro por um metro. E ele tava sem as unhas das mãos, com a sola do pé arrancada e uns cabelos. Eles arrancaram o cabelo dele com alicate. E ele tava ali, desesperado, porque as pessoas entravam e faziam as suas necessidades na cara dele. Ele não podia ficar em pé. E ele pedia dar descarga lá fora, pelo amor de Deus. A torneira da descarga era do lado de fora daquele cubico. Eu fui dar e levei uma porrada na mão. Fiquei com a mão roxa, porque eu quis abrir a água. Eu carreguei o Cebola pra o obral. Eles chamavam de obral. Ele não podia andar e eu carreguei ele. O obral era descrever tudo aquilo que você confessou. Você deu. Propulho. E nós ficamos lá onze dias ou doze dias no doibode. Eu lembro que depois o Del Bosco Amaral, deputado, conseguiu levar minha mulher até lá. E a pessoa que atendeu disse, não, aqui não está. Aqui não está. Mas se tiver, tá sendo muito bem tratado. Porque nós não fazemos como eles não. Nós tratamos bem os nossos inimigos. E ficou um dito, percundido. Embora todo... Minha mulher soubesse que ela... O sindicato tinha informado que eu tinha sido preto. O Moacir tava lá. O Moacir ainda era diretor do sindicato. O Machadão tava lá. Então, nós tínhamos, de algum modo... A gente sabia que tava lá. E era uma garantia de vida. Eu entendo que era uma garantia de vida. É que o Dom Paulo tivesse sabendo, o Dom Paulo e o Baristo Hermes tivessem sabendo que a gente tava lá. Porque já tinha havido outras mortes. E o interessante é que, de repente, você hoje entra na internet e vê lá. Tem tanta história minha lá. Sabe? É um negócio incrível. Coisas que só os amigos, muito amigos, saberiam. E aí você se convence que o que tinha de dedo duro, de alcagueta, não tá na humanagem. Né? Era impressionante. Eu me lembro, nos primeiros de maio, eles postavam, um dia antes, na porta da minha casa, um verandeio. Vocês lembram desse carro verandeio? Com dois policiais. Primeiro de maio, um dia frio. Eu chegava à gozação de convidar o cara pra tomar cafezinho lá. Você vai olhar pra mim? Tomar conta de mim? Tomar dentro de casa, né? Vendo televisão. Não é verdade? Porque a estupidez, o desperdício de esforço, né? O que é que nós queríamos? O que é que o Antônio Calado queria escrever? Foi proibido. O que é que o Chico Buarque quis fazer? Escrever música? Foi proibido. Né? O que é que a gente queria fazer? Nós queríamos ter o nosso sindicato pra reivindicar os nossos direitos de trabalhador. Tá certo? Condição de trabalho, condição de trabalho, remuneração justa, justiça real, que até hoje, como advogado, lutei durante toda a minha vida por justiça. Que fosse justiça, nós não temos justiça nesse país. E não temos ainda, é preciso dizer. Não temos. É ilusão pensar que nós temos justiça. Não temos. A justiça é uma piada. É uma casta voltada pra si mesmo, pros poderosos. E é preciso que haja justiça. Começa a aparecer uma luz lá no fim do túnel agora, mas é falso. É perseguição política. Eu entendo, eu pessoalmente entendo que a condenação do Zé Diceu, do Zé Genuíno e do Demúvio é perseguição política. Porque eu estou convencido ainda hoje, estava ontem e hoje mais ainda, que os fins justificam os meios. se não for violência física, os fins justificam os meios. E se a gente tem por proposta fazer uma república socialista, a gente não tem que medir meios. Eu repito que não com violência. E eu não vi o Dilúvio, o Zé Diceu, o Zé Genuíno manipular dinheiro pra si. Pra enriquecer? Não. Não vi. Ontem, ontem a Dilma não roubou banco, na verdade, pela revolução. Está correto, sim. Mas isso está amarrado em cima dessa questão de justiça. O Collor foi condenado pelo tribunal? Pelo STF? O Maluf, alguma vez, passou uma noite na casa? Até passou 11 noites, né? Essa gente não vai. Agora a carente se dá, agora a justiça. Vamos ver, vamos ver. Depois desse período de tortura, de processo, tem um cara maço assim de atividade. Tá na internet. Pode ver lá. Cada bobagem, entregar papelzinho na feira, né? Tem um monte de cara te olhando. Pô, o cara tá entregando lá uns manifestos na feira. Grande subversão, na verdade. Hoje nem fala mais essa palavra. Não tem mais, né? Subversão. Não tem mais. A gente matava as criancinhas, né? A gente violentava as freiras. Era aquele troço maluco, né? Maluco. O que a gente brigava pra ter eleição. Em Cubatão, em Santos, na capital, pra presidente da república? É verdade que ainda não tivemos esse prazer de eleger um verdadeiro companheiro socialista. O Lula eleito é a primeira coisa que ele disse assim. Quem disse que eu sou? Eu sou torneiro mecânico. Eu sou torneiro.